Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre o PIX do Cicobi. Já está funcionando? É rápido? Será que deu problema com o Cicobi, a primeira cooperativa? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Gabriel, tenho 22 anos e sou do Rio de Janeiro. Eu sou um dos jovens aí que são muito fã do cartão roxinho, o famoso Nubank. Eu creio que deve ter muita gente aqui também no canal que deve ser fã desse cartão, principalmente a galera mais jovem, né? Nessa minha trajetória de Nubank, eu queria muito uma coisa, migrar meu cartão do Gold para a versão Platinum. Vi várias dicas na internet, umas falando que você tinha que viajar, assinar o programa de pontos, mas graças a dicas do Leandro Vieira, eu consegui migrar meu cartão da versão Gold para a versão Platinum do cartão. Olha só. Gente, já testamos o PIX da conta de pagamento Nubank. Da conta de pagamento Mercado Pago. Da conta de pagamento PagBank. E agora chegou a vez da cooperativa Cicobi. Cicobi Metropolitano. Nós vamos fazer uma transferência juntos aqui para ver realmente se vai com tudo aí essa transferência via PIX pelo Cicobi. Lembrando que para você abrir uma conta em uma cooperativa, basta você baixar o aplicativo digital do Cicobi, que é o Cicobi Faça Parte. Ou ir até uma agência do Cicobi e abrir uma conta através dos documentos que são exigidos para abrir uma conta em corrente. CPFG é um comprovante de renda e comprovante de residência também. Bora lá? Então testar o PIX do Cicobi. Bem, a tela principal da interface do Cicobi é essa que vocês estão vendo na tela do vídeo junto comigo. E eu vou clicar então em PIX logo abaixo do meu cartão. Então eu irei clicar em PIX, pagar com chave PIX. Então vocês estão vendo aí na tela, eu cliquei em pagar com chave PIX. PIX e já tenho cadastrado a minha conta do Banco do Brasil, tá? Então, muito fácil, simples assim. Eu irei transferir, no caso para o bebê, com a chave PIX cadastrada. Vou digitar o valor, R$5 apenas para fazer o teste. E digitar a minha senha de 4 dígitos. Pronto. Comprovante enviado tranquilo para o Banco do Brasil estilo. Agora eu vou entrar na conta do bebê e mostrar para vocês como que aparece lá. Bem, fiz um PIX no Cicobi através da chave aleatória que está cadastrada junto ao meu Cicobi, né? E transferir para o Banco do Brasil, conforme vocês viram no extrato que eu mandei para vocês aí. Tanto o comprovante do Cicobi quanto o recebedor, quem recebeu, no caso, o Banco do Brasil. Tá certo? Gente, é muito fácil, muito simples. O mais gostoso de tudo isso é que você e eu não vamos pagar nada. Zero tarifa para o PIX. Com isso, logicamente que hoje na cooperativa, se eu fizesse uma transferência, eu pagaria R$9,90. E se eu uso duas ou três transferências por mês, eu irei economizar esse valor. Você vai perceber que com o PIX vai sobrar dinheiro para você. Principalmente na sua cooperativa se ela cobrava tarifa para TEDs, para DOCs. No caso, a minha cobra TED e DOC. Neste caso, com o PIX, o Cicobi não vai me cobrar nada. É totalmente grátis. Ou seja, eu tenho uma conta de graça no Cicobi, sem pagar tarifa nenhuma. Imagina, você tem um cartão Black Merit, que é um dos melhores cartões do país. Uma conta que não cobra nada. E fazer PIX totalmente grátis. A educação financeira começa por aí também. E você pode ter um PIX no Cicobi, desde que você cadastre a chave aleatória, telefone, e-mail, CPF ou CNPJ, junto à sua cooperativa. Gente, o PIX é para todo mundo e é de graça. Basta você então cadastrar uma dessas chaves que eu acabei de falar para vocês. E para abrir a conta no Cicobi, ou você abre pelo aplicativo, faça parte do Cicobi, ou indo em uma das agências do Cicobi. É como se fosse um banco. Tem tudo. Cheque especial, empréstimo, cartão de crédito. Dependendo da cooperativa, chega até o nível Black Merit, Visa Classic Internacional Gold Platinum, Mastercard Standard Internacional Gold Platinum Black e Black Merit. E as versões sem anuidade, o Cicobi Voz, que é um cartão que você sai com ele na mão dentro do Cicobi. Ele é impresso imediato à solicitação, se for aprovado para você, junto à cooperativa Cicobi. Lembrando que a nossa cooperativa, que eu estou falando, agora é o Cicobi Metropolitano. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai para nossos amigos inscritos do canal. Iniciante, pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, aos mais de 521 mil inscritos do nosso canal. Meu muito obrigado para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.